O Conselho de Farmácia tem realizado algumas mudanças para simplificar e racionalizar os processos. Em setembro deste ano, por exemplo, ocorreu a alteração da nomenclatura do farmacêutico folguista, que passou a ser chamado de farmacêutico substituto eventual. Na prática, o que muda é que este profissional agora tem seu nome exibido na certidão de regularidade e pode fazer o comunicado de ausência. Por ser um farmacêutico substituto eventual, continua sendo permitida múltipla responsabilidade, pois ele pode atuar em várias empresas. Também não há mais necessidade de apresentação do vínculo empregatício e, consequentemente, não há cobrança de arquivos de documentos de assunção. Para atender as necessidades das empresas também foi criado o farmacêutico substituto temporário. Ele pode substituir outro farmacêutico no período de até 30 dias, sem a necessidade de formalidades como vínculo empregatício e custos. Neste caso, a certidão de regularidade da empresa não sofrerá alterações. Também não será necessário protocolar a baixa desse substituto temporário, que será feita pelo próprio Conselho ao final do período indicado na Assunção. Além de serem significativas por si só, essas mudanças vieram acompanhadas de mais uma facilidade. Tudo isso pode agora ser feito por meio do atendimento eletrônico disponível no portal do Conselho de Farmácia. É o Conselho de Farmácia de São Paulo atuando para tornar mais simples a vida do farmacêutico.